É o Edson Cicinho, tá? Boa noite a todo mundo que tá em casa ligadinho nessa live Música nossa de trabalho, vem que vem Ela brotou lá no baile, tá pronta pro combate Chegou no meu ouvido dizendo Ela viu a peça que solta a boneca Vai ser colocadão, dobe e desce e vai no chão Mais uma nossa, hein? Canal Edson Cicinho Ela chegou na balada pra dar uma sentada Menina levada, maceta danada Dona da zorra toda, então chega pra cá Que eu vou te desafiar Vou desafiar você, você disse que sabe dançar Você disse que sabe mexer, vou ter que me provar Não vou pagar pra ver, você disse que não se cansa Que não vai lá Eu vou desafiar você Aqui é só trabalho Ali, mãe, por cima tá rindo Eu já matei mais um Eu já matei mais um Do meu jeito envolvente Eu venho cantando a chapa Causando um zoom, zoom Causando um zoom, zoom Entre becos e fiela Rainha da favela Madison Cicinho Lady last Hooks the beatable band Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Paixão nacional do verão É mulher lacrativa Poupinha, poupinha, poupinha Poupinha, poupinha Pirulito na boquinha Poupinha, poupinha Poupinha lacrativa Poupinha, poupinha Pirulito na boquinha Poupinha, poupinha Ai, pessoal O grave bateu A beça no chão Essa menina tem potência E eu te acerco Quando ela entra na bunda Você tá sem mata Sei, bum, bum, dei 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 Bum, 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 bum Bum, 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 bum Fã, minha fã ken Será de Senhor e Senhorita Jornita Quero saber que eu sou o quê Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azer Eu gosto até que esse doido mais tá brincando comigo Seu Fernando Paulo gostoso quem tá perdendo é você Oi, te liguei e deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando outro lugar Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra tentar devagarinho Tá louca, tá doida Tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar tua bunda Toma o que toma o que toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar tua bunda Toma o que toma o que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Pedro Sampaio Edson Cicinho Esse aqui é meu amigo que me deu uma oportunidade muito grande E hoje eu tô tentando retribuir dessa maneira Não é muita coisa Mas o palco hoje é seu Muito obrigado por ter feito parte da minha história Me produziu uma música Pelo celular, pra você ter ideia da inteligência do ser humano Um celular Moto G2 Ele fez um trabalho profissional Um videoclipe oficial Foi da minha música Que eu sou agradecido a ele até hoje E ainda vou ser agradecido pelo resto da nossa vida Vem cá, vem cá, vem cá Cicinho Cicinho conheço só por nome Passa o microfone pra ele Cara famosa Conheci através do Matheus do Passinho A gente até chegou a conversar Por telefone, pelo zap e tal E daí a gente tentou até fazer algum projeto junto Mas ainda não deu certo Ainda não deu certo Mas eu tenho certeza Se Deus quiser no futuro A gente vai estar se encontrando aí Porque eu sigo você lá nas redes sociais Vejo o trabalho que você faz Gente, esse cara Hoje um celular Ele mudou a vida do ser humano Mas cara, como é que você pega um celular Faz um vídeo daquele Uma edição com efeito Tudo com os aplicativos que você tem conhecimento Que cria Fala um pouco assim Onde é que vem esse dom Essa paixão Que isso é uma paixão, né Cicinho? O cara foi mais da vontade De ter meus vídeos mesmo Eu nunca tive ninguém que me ajudasse E esse foi o jeito de eu Botar pra frente meus vídeos Não é à toa que hoje A gente já tem quase 90 mil inscritos no canal Olha aí Diga aí o canal, Cicinho O canal é o Edson Cicinho Mais de 20 milhões de visualizações Eu, a Esmafete e a Pejora Olha aí Juntando todos os vídeos Dá lá mais de 20 milhões Mais de 20 milhões Eita, o cara é estourado Viu, Cicinho? E fale um pouco aí Do seu trabalho aí Há quanto tempo Conte um pouco aí Da sua história Eu mesmo já tô No ramo da dança Há 5, 6 anos Começou aonde, Cicinho? Comecei já Com outros MCs Outros artistas Mas sempre o estilo? Sempre na dança Sempre no funk Sempre no funk Apaixonou todo o funk Quem é sua referência hoje no funk? Cara, tem Uma, uma, uma Anitta Vários pop Grande Anitta Beijo, coração de Anitta E ela é minha amiga Me segue, não é mentira Olha, não Mas vamos lá Estourar essa live A gente marca lá Anitta, bota lá Ó, quem te ama Cicinho, Cicinho, Cicinho Que aí ela vem Até pra nossa live próxima A oficial não me segue Mas a outra Anitta ali me segue A nossa Anitta cearense, né? Então, o palco é seu Show Obrigado, cara Dê o seu show Faça o que você gosta E obrigado pela oportunidade também Tamo junto aí, meu filho Vamos sentar